Oi, essa é a Gabi Xavier, e este mês nós tivemos um novo capítulo de Berserk? Não. Então nós tivemos um hiato? Também não. Então, o que aconteceu? O que tivemos foi uma nova estratégia muito inteligente do singular Miura de não querer criar um capítulo inteiro cada mês, porém não ser xingado nem acusado de ter feito hiato. Parece, então, que neste mês nós recebemos o finalzinho do que seria o capítulo anterior do mês passado, que, portanto, não estava completo, e agora foi, de fato, apenas a sua finalização, a sua conclusão, nada mais. Com menos quantidade de páginas e histórias ainda, embora tenhamos que admitir, painéis lindíssimos, imagens muito bem feitas, realmente para contemplarmos, e gata o teu tempo contemplando ali todos os gráficos, todos os detalhes, cada pequeno pedaço das imagens, porque é o que você vai ter esse mês mesmo. Concluímos, então, de uma forma bem fácil, na verdade, esta nova batalha do novo bando do Falcão, o que a gente imaginou que pudesse ser, então, o efeito colateral de tudo o que possibilitou a criação de Falcônia, porém, ao trazer várias criaturas do imaginário, também trouxe criaturas perigosas, que possivelmente, aparentemente, estavam se rebelando contra o mandato do Griffith. Ele teria alguma dificuldade? Ele teria algum problema, arrependimento ao enfrentar essas criaturas? Quantas rebeliões poderiam surgir? Mas o que a gente viu neste final de capítulo, nesse 3, 5, 6, parte 2, foi que foi bem fácil. Todo o novo bando do Falcão, Zod e o próprio Griffith, acabaram com tudo muito rápido. Criaturas imensas, criaturas gigantescas, muitas criaturas totalmente derrotadas facilmente, pelo que a gente pôde perceber. Nem teve emoção, na verdade. Acho que a ideia nem era ter emoção, já já eu comento sobre isso, mas, então, no final, a gente teve Griffith, Falcão da Luz, se aproximando do que deveria ser, então, o líder daqueles gigantes, o líder de toda essa possível rebelião, e, com isso, o que aconteceu? Ele enfia a espada dele do meio, lá dentro do olho do cara, no meio da criatura, e, muito assustado, vendo o Falcão da Luz chegar, ele perece, provavelmente, ele morre. E os dizeres finais deste capítulo, que eu não sei se é parte 2 de 3, ou parte 2 final, deixa amontoado de páginas, pequena amontoada de páginas desse mês, é que, não importa o quão ameaçadora seja, essa criatura, o quão ameaçador seja, nada pode parar o Falcão da Luz. Nada pode parar o Falcão da Luz. Acho que é aí, essa mensagem, essa batalha vencida tão facilmente, que a gente tem que analisar e pensar para o futuro de Berserk. Vamos tirar uma importância desse capítulo. Então, parece que Griffith e seu novo bando, mesmo enfrentados por um exército de criaturas, criaturas que pareciam bem perigosas, mesmo assim, ele não teve dificuldade em derrotá-las. Qual a chance, então, que o nosso grupo querido do Guts, que o grupo que possivelmente venha com Rickert, qual a chance que qualquer um, ali naquele universo que se oponha a Griffith, quem dirá, então, a todos os apóstolos, usar o resto da mão de Deus, quem poderá vencer esse tipo de batalha? Quem? As perspectivas, de fato, não parecem nada boas. Não parece que a gente tem qualquer futuro se pensar que Menino Guts pode decidir, por algum acaso, resolver que agora, que Casca voltou a si, agora ele pode enfrentar Griffith. Será que é isso que ele vai querer? Querendo, há alguma chance de dar certo? Há alguma chance de não ser um ataque suicida? Você vê alguma maneira? Você vê alguma estratégia? Alguma esperança? Criaturas mágicas, afinal de contas, eles foram lá atrás da Flora e foram eliminar ela antes de tudo com algum medo. Será que é por aí o caminho? Ou será que não há caminho? E é isso aí e ponto. Miura já deu declarações no seu passado aí de que o final de Berserk não seria exatamente um final catastrófico. Então, tem que ter uma solução ou não? Bem, depois a gente comenta sobre isso de final de Berserk, entrevista de Miura mais pra frente, mas eu quero saber a sua opinião e o que você está achando depois dessa indiretinha de que Griffith é imbatível. Nos resta saber agora se teremos capítulo mês que vem, se teremos um hiato disfarçado parte 3 ou se teremos, então, realmente algo que vai avançar na história. Continuaremos vendo Griffith ou voltaremos finalmente para o grupo do Guts? Veremos o que Casca decidiu? Veremos se Casca já está em condições de decidir qualquer coisa. Enfim, avançarmos na história, seja pra que lado for. Rickert, Griffith, Casca, Guts, o que acontecer. Espero que mês que vem tenhamos, nem que seja algum amontoadinho de páginas, que tenhamos o que comentar, mesmo que seja um vídeo curto, rápido, como esse. Aproveitem para continuar discutindo teorias aqui nos comentários, teorias sobre o futuro, não tem muita coisa sobre esse capítulo em específico, mas sobre o futuro de Berserk, teorias sobre como vai acabar essa história, como vai continuar, e tudo o que vocês puderem. Vamos fazer um fórum aqui embaixo, porque acho que é o melhor uso que a gente pode fazer desse capítulo, desse vídeo. Aproveita por favor também para curtir, deixar sua curtida, comentar o que você achou dessa estratégia marota e bem faceira de Miura, se ele vai continuar fazendo isso ou não. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E sim, falando em criatura, Griffith finalmente, logo mais, ainda neste mês, eu vou postar isso em maio ainda. Enfim, começo de junho, vai sair o vídeo sobre Griffith, e vai ser um apanhado, um guia oficial, deste cara que muitos amam. Mentira, eu acho que ninguém ama Griffith, só ama para polemizar e falar que Griffith não fez nada errado. E que a maioria sensata odeia. Mas vamos conversar sobre isso no futuro, então a gente se vê nesse e em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!